Na manhã da última quarta-feira, aconteceu o tradicional desfile cívico de 7 de setembro aqui em Indaiatuba. Evento esse que não acontecia há dois anos na cidade, devido à pandemia do coronavírus. O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, falou da importância da volta do evento e parabenizou a todos os envolvidos. Indaiatuba, esse ano faz 192 anos, quase no mesmo tempo da independência. E mesmo com chuva, que chuva é bênção para todos nós, as pessoas vieram, o desfile foi um sucesso e foi tudo muito bem organizado. Eu acho que isso mostra a cidadania, mostra que nós temos um compromisso com a nossa nação. Parabéns a todos que estiveram aqui hoje, em especial as crianças que enfrentaram a chuva e fizeram um desfile maravilhoso. O desfile contou com a presença dos alunos de escolas da cidade, escoteiros, corpo de bombeiros, exército, entre outras instituições. Tales Figueiredo, para a Rádio Jornal.